O que é isso? 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 Esse povo corria, esse povo comia, esse povo trabalhava, esse povo recebia salário, esse povo estudava. Ele sabe disso. Bota a estrela pra brilhar de novo. Olá, apresados companheiros. Olá, queridas companheiras, meus amigos e minhas amigas, queridos companheiros e companheiras que nos acompanham aqui na Rede da Resistência. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Por gentileza, antes de mais nada, eu gostaria que vocês pudessem me dizer a cidade, a cidade de onde vocês estão acompanhando a nossa transmissão. Me digam uma cidade, me digam como é que está chegando a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do vídeo. Para mim, sempre é muito importante saber a cidade de onde você acompanha. E coloque aí para nós, gente, coloque aí para nós a hashtag Fora Bolsonaro. Coloque a hashtag Fora Bolsonaro. Vocês que acompanham a nossa rede sabem, sabem que desde o primeiro momento, desde o primeiro momento, eu tratei, né, tratei como uma grande fake news, né, gente? Como uma grande farsa, o que aconteceu. É isso. Desde o primeiro momento, eu tratei como uma grande farsa. Porque, na realidade, gente, era uma história tudo mal contada, gente. Eu fico pensando no papel ridículo que se emprestaram a essas pessoas que chegaram a fazer. Corrente de oração para que o nosso mito... Gente, gente. O Flávio Bolsonaro, Flávio Kopeaghi. Flávio Kopeaghi chegou a dizer que o pai tinha sido entubado. Eu li a imprensa. Bolsonaro acaba de ser entubado. E foi entubado por precaução. Gente, os caras não têm limite para mentira. Eu disse para vocês que era... Leonardo, eu disse para vocês que era fake news. Ah, deputado Paulo Pimenta, o senhor não tem empatia com a dor que, nesse momento, está vivendo o Brasil pela grave situação de saúde do nosso presidente. Gente, está louco, gente. Está louco. Está louco. Aconteceu nada disso. Nada disso. Tanto é que o cara saiu de lá caminhando. Hoje já foi para casa, sem máscara. Sem máscara. Fez questão de, menos de 24 horas depois que ele estava no hospital, menos de 24 horas depois, ela... Ele entrou ao vivo. Entrou ao vivo no programa do tal do Siqueira Júlio. Depois, andava pelos corredores do hospital, andava pelos corredores do hospital. O vereador Moacir Nazário, meu distalto, andava pelos corredores do hospital fazendo selfie, sem máscara. Em plena pandemia, no momento em que aumentam os casos da chamada... Da chamada varia de delta, o cara anda dentro de um hospital sem máscara. Sem máscara. Com o único objetivo. Com o único objetivo. Demonstrar o desprezo que ele tem pela ciência, pela medicina. E saiu do hospital do mesmo jeito que entrou. Desculpa aqui a expressão, mas saiu falando pela boca aquilo que levou ele para o hospital. Saiu do hospital falando pela boca, botando para fora pela boca o motivo que ele foi parar no hospital. É isso, gente. É isso. Entendeu? Então, infelizmente... É ao vivo, sim, Arapita. É ao vivo. É ao vivo aqui com vocês. Então, eu tinha dito para vocês, gente, isso é mentira. Os caras estão tentando desviar o foco da pauta. Quanto mais aumenta o cerco em torno da família, mais eles vão apelar. Gente, o Bolsonaro teve uma crise conhecida popularmente como prisão de ventas. Prisão de ventas. Para que aquela foto cheia de fio, cheia de sonda? Para que aquela foto, gente? Para que aquele fio, aquela foto? Por quê? O pessoal está dizendo aí que o vídeo está sem imagem. O vídeo está sem imagem. Nós estamos sem imagem, gente. Como é que está aí a qualidade do áudio? Como é que está a qualidade do vídeo? Coloque para mim aí a hashtag Fora Bolsonaro. Coloque a hashtag Fora Bolsonaro. Você que está no Facebook, pode curtir, pode compartilhar. Você que está no YouTube, pode dar um like. e vamos cada vez mais fortalecer a nossa rede, cada vez fortalecer mais a intensidade do trabalho que nós estamos fazendo. Então, gente, vou dizer uma coisa para vocês. É de chorar. É de chorar. É de chorar, gente. É de chorar. Porque o que mais me impressiona, gente, o que mais me impressiona não é o fato das pessoas... Como é que eu vou explicar para vocês? O que mais me impressiona não é o fato das pessoas acreditarem ou ficarem na dúvida. Não, as pessoas brigam. brigam. Brigam com os amigos, brigam com os parentes, brigam com todo mundo, tentando convencer as pessoas que o Bolsonaro... Ah, porque a situação do mito era muito grave, porque a situação do mito... Gente, o que é isso, gente? E o cara saiu de lá ofendendo, agredindo, agredindo, dizendo baixaria, que é a característica principal dele, gente. Esse cara é isso, gente. Saiu de lá de novo, agora falando um outro remédio. Não, além da cloroquina, nós temos que testar agora um outro remédio, que eu também nunca ouvi falar. Saiu atacando o Lula, saiu falando na facada. Gente, olha, eu vou dizer algo para vocês. Eu fico tão... eu fico tão revoltado que eu tenho até que me cuidar um pouco, porque a minha indignação é muito grande. indignação é muito grande, né? Agora, aqui na nossa página, aqui na nossa página, aqui no canal da resistência, ninguém caiu nessa conversa, gente. Aqui no canal da resistência, ninguém caiu nesse papo furado. Ninguém caiu nesse papo furado. Então, assim como entrou, saiu... Ah, vai fazer cirurgia? Que cirurgia? Ah, o presidente está entubado? Está entubado nada. Fez cirurgia? Fez cirurgia nada. Era tudo mentira. Tudo mentira. A única coisa que eu acho que não era mentira é que ele não conseguia ir no banheiro. Eu acho que isso não era mentira. Eu acho que de verdade na história, de verdade mesmo na história, a única coisa verdadeira em toda a história é que ele estava trancado. Mas é estranho porque porque era uma... Ele estava trancado para algumas coisas que para andar de moto em Porto Alegre ele não estava, né, gente? É a história do Soluço. A história do Soluço. Todo esse teatro por causa de um Soluço, gente. Todo esse teatro por causa de um Soluço. Já disse para vocês, CID-171. CID-171. Cagonice aguda. CID-171. Cagonice aguda. Esse foi o diagnóstico que os médicos fizeram. Ah, o que o presidente Bolsonaro teve? Teve CID-171. Estava entupido. Cagonice aguda. Cagonice aguda. Estava com medo. Com medo da CPI. Com medo da delação da mulher no Capitão Adriano. Com medo que a investigação está chegando na Micheque. Está chegando nos filhos. Aliás, gente, eu vi um vídeo. Eu vi um vídeo dessa Micheque, gente. Olha, eu tenho uma péssima impressão dessa Micheque, gente. Olha, não vai nenhum tipo de preconceito aqui de minha parte. Não é nada disso que vocês estão pensando. Mas eu tenho uma péssima impressão dessa Micheque. Tenho uma péssima impressão. Rapaz, eu vi um vídeo. Ela ela levou o maquiador. Ela levou o maquiador pro hospital. Vocês viram o vídeo, gente? Ela levou o maquiador pro hospital, gente. Olha a primeira dama do país em visitar o marido supostamente mal no hospital e levar o maquiador. e fez um vídeo, gente, com caras e bocas, com maquiador no hospital, dando gargalhada, fazendo piada, sabe? Olha, eu vou dar uma conta pra vocês. É um vídeo, assim, um vídeozinho do TikTok, essas coisas assim. E ela com maquiador, fazendo caras e bocas, fazendo não sei o que lá. Olha, olha, precisa levar o maquiador pro hospital, gente. Eu tenho uma péssima impressão dessa senhora. Tenho uma péssima impressão dessa senhora, gente. E eu repito, não tem nada de preconceito da minha parte, não estou aqui sinuando nada, eu não gosto, não gosto do estilo. e acho que ela tem muita influência dentro do governo. Acho que ela tem muita influência dentro do governo. Porque o... esse... esse Bolsonaro, sabe véio babão? Sabe véio babão? O Bolsonaro é tipo do véio babão. Tipo, véio babão. com essa expressão, véio babão? Pois é, véio babão é o... é o Bolsonaro. E... vou dizer uma coisa pra vocês, né? A Raquel tá me pedindo pra ver se eu tenho vídeo, eu nem cheguei a postar esse vídeo, eu achei tão... eu achei tão... tão negócio sem noção. Negócio sem noção. Né? Claro, ela em nenhum momento achou que ele tava doente, né? Eu também não. ela melhor do que ninguém sabia que ele não tinha nada, né? Ela sabia que ele tinha roto. Ele tinha soluço e arroto. Isso ela sabia, né? Agora... Né? Agora, gente, eu vi outra hoje, eu vi outra hoje, como a gente diz no Rio Grande, gente, eu vi outra hoje de... de cair os butiá do bolso. De cair os butiá do bolso. Olha... eu tenho... eu tenho falado sobre coisa esquisita. Eu tenho... eu tenho visto muita coisa esquisita. Eu tenho visto a coisa esquisita. Mas... esses militares, gente, esses militares estão... esses militares que todo governo Bolsonaro estão arrastando as forças armadas pra um... pra um... pra uma lama porque sempre existiram suspeitas, sempre existiram denúncias que durante a ditadura militar os... esses militares estavam envolvidos em tudo que é tipo de esquema, de compra, de venda, de licitação. Esses caras... Claro, é que naquela época tinha censura e a ditadura não permitia que as coisas fossem divulgadas, né? Que as pessoas ficassem sabendo as coisas que os militares aprontavam. Mas agora escancarou, né, gente? Escancarou. mas o que mais me chama atenção nesse negócio dos militares é que eles se autoconcederam, eles se concedem um título de uma espécie de reserva moral do país. Os militares se concederam esse título, né? E são envolvidos nos esquemas mais pavorosos, mais povorosos. Não tinha internet, não tinha internet nele. de privilégios, de privilégios, né? E de secanagens de todo tipo. Agora, eu vi uma hoje, cara, eu vi uma hoje que essa, como diz o Gaúcho, ele caiu os boteados do bolso. Se é uma matéria, tá no Globo, a matéria, tá no G1, tá no Globo, das, dos privilégios das pensionistas, das filhas solteiras. Agora, essa, Vera, essa aí, essa de hoje, essa de hoje foi pra matar. Essa de hoje foi pra matar. A maior pensão que eles pagaram, valor médio, valor médio do ano, 61,900, quase 62 mil, quase duas vezes o teto. Uma senhora, uma cidadã de bem, ela recebe duas vezes, 60, recebeu 61 mil e novecentos de pensão durante o ano de 2020. 2020. Só que tem um detalhe, essa, se vocês estão em pé, melhor vocês sentarem. Essa é a campeã, essa é a campeã. ela tem uma pensão que é a pensão do papai porque ela é filha solteira de militar. Ela tem uma pensão que é a pensão que era do papai como filha solteira de militar. Ela tem uma pensão porque ela é viúva do militar. Então, ela tem a pensão do papai é uma pensão. Então, ela tem pensão de filha solteira e ela tem pensão de viúva do militar. Então, ela é filha solteira viúva do militar. Só que, não satisfeita, não satisfeita, ela continuou, ela não saiu da pista. Ela não saiu da pista. E aí, gente, aí que vocês vão cair duro. Isso acontece? Ela tem duas pensões, duas pensões como viúva de militares. Duas. Ela tem três pensões. Ela recebe a pensão do pai porque ela é solteira. Ela recebe a pensão do primeiro marido, do primeiro marido, porque ele é militar e do segundo, ela conseguiu ganhar três pensões. A mulher recebe três pensões. A Marisa diz, larga de... Você vai ser... Então, me processa, Marisa Lima, Mateus. Me processa, eu quero ser processado. Eu quero ser processado. A Chute, ela tem três pensões. Ela tem a pensão do pai como filha solteira e ela tem duas pensões como viúva. O pai era militar e os dois maridos eram militares. Então, ela recebe a pensão do pai como filha solteira e ela recebe a pensão dos dois, dos dois, né? Dos dois maridos como viúva. Então, gente, vou dizer, eu vou contar pra vocês. essa tem que pedir essa tem que pedir música essa tem que pedir música no Fantástico. Essa tem que pedir música no Fantástico, gente. Essa tem que pedir música no Fantástico. Ela conseguiu ganhar na justiça militar pra ter direito a três pensões. Uma como filha solteira. A outra como viúva de militar. E a outra como viúva de militar de novo. Morreu dois maridos. Ela tem duas como viúva e uma como como filha solteira. Então, isso aí. Acabou a mamata, gente. Acabou a mamata. Acabou a mamata. Não gostaram? Eu sei que vocês não gostam de ouvir isso. Eu sei que vocês não gostam de ouvir isso. Tá bom? Um abraço. Um abraço. Amanhã tem mais. Agora tem jogo do Inter. Um abraço. Um abraço.